Aê ladrão, fala aí galera, tranquilo? Como é que tá a Cleberson? De boa, de boa De boa, aí rapaziada Eu queria dar as boas-vindas a vocês aqui Pra cidade de Sapucaia Essa cidade é nossa Tamo junto, Sapucaia é nossa Pode dar três filhos alto Não, não faz isso Não, não faz isso Dá ruim, porque a polícia é a quebrava Mas a cidade não é nossa? O que que tu falou, Fuji? Tu tá sempre baixo, Fuji, fala Tá todo mundo baixo pra mim Vamos aí na loja de arma Tem uma loja de arma ali Tem uma pistola, é outra coisa Imagina que o pessoal corre O que é assim, ó O Bitcoin é muito engraçado Corre, Bitcoin, corre, corre Não, bota as mãozinhas pra cá Cadê o Fuji? Ele caiu Ah, vacilona, cadê o Fuji? Cadê? Cadê o Fuji? Cadê o Fuji? Vai, fala, fala Se não falar, vai levar bala Se não falar Tá, merda, foi sem querer, desculpa Tomar no cu não é pra matar não Então vamos lá pra loja de arma Uber, esse é aquele Uber que dá o carro Olha galera, entra aí, entra aí Bota os quinto Sabe naquela loja de arma? Eu consigo abrir, tá muito alto Quê? Eu vou dirigir, hein Vai dirigir, abaixa o volume Tô dirigindo Será que eu consigo abaixar o volume com a minha pistola? Pera aí Galera, puta Ai Ah, não dá Sai, sai Ai, ai, ai 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 Ele ficou aí O bit ficou aí Não, bota O bit ficou O loja de arma é assim, meu bom O cara Alubiu Freia, demônio Tá de boa, tá de boa Só sair Tá tranquilo Ai, meu Deus do céu Nota 3 Como é que é? Nota o quê? Ah, eu Eu ia fazer uma surpresa pra você Mas já que eu não consegui fazer a surpresa Nota 3, filho da puta Por que, caralho? Por que você me deu nota 3 no Uber? Por quê? Você não consegue andar meio metro sem bater E ainda ejetou o parceiro pra fora do carro, vacilão Aqui é família, moleque Mas aí se você quiser Uber mais capacitado Ou você pede Uber Black, entendeu? Porque ele ali era Uber X Não tinha pensado nisso Me desculpa Eu vou retirar a nota Ele tem um ponto Ele tem um ponto É, eu tenho Um ponto Ai Que isso? Você viu isso, né? Eu vou te cagar, tá bom? Se comporta Com licença, senhor Passa o carro, por favor Carro, carro, carro Alô, carro Carro, carro Sai do carro Oh, alguém me ajuda aqui Pode, por favor, sair do carro Não, não, não Ah, mano Eu sou um péssimo ladrão Espera, espera um pouquinho Moço, tudo bom? Sou o Zones Ladrão profissional Gostei do lenço, hein? Tá de pilxa Deixa eu te ensinar um negócio aqui Vai, atropela as caras Atropela as caras Atropela, atropela, atropela Atropela, atropela, atropela Entrei Não, vamos rolar O que você falou, vacilão? Vamos A viagem pode ser um pouco turbulenta Mas fiquem tranquilos Eu acho que o GPS é um rádio Vamos de boa Vamos de boa Vamos lá A gente só vem continuar indo Não, não Eu sou bem a troca do carro aqui Tá de boa fazer isso? É que não tem porta, senhor Tem que deixar aqui Não, tu botou a polícia Eu vou botar a polícia Calma, é só não atirar Ai, meu Deus Fica tranquilo A polícia tá f*** Galera, alguém tomou munição? Eu não Mentira, eu tenho uma Entra aí, espira Meu Deus Que? Mas eu vou amar Carro, tô tentando Eu não consigo pular Eu não consigo pular a cerca Pula Vem, 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 vem Socorro Entra lá, vocês falam Eu não consigo pular a cerca Consegui, ai Sai, ai, entrei, entrei Dale, dale, dale Vai, atira, atira Atira, atira Meu Deus Puta merda Falou Estamos bem, estamos bem É meio difícil Certar os tiros Enquanto a gente tá correndo aqui Só pra avisar Não, fica tranquilo Talvez a gente vai Meu Deus Ah, meu caralho Mano Estamos de boa Estamos de boa, né? Essa fumaça preta Aqui na frente é o que? Nada não A imposta tá aberta Pera, eu vou fechar Não, deixa aberto Pro carro voar, mano É a Zaza Aerodinâmica, né? Aerodinâmica Eu acho que a gente atropelou Peraí, eu tô Eu tô hackeando a polícia Fica tranquilo, a gente tá bem Ó, isso que é pilotagem Desmistando a polícia Desmistando a polícia Mas o problema é onde a gente tá Por que tá tirando? Polícia, a gente desmistou vocês Até o final, até o final Até o final Socorro Ah, o Pete não desmistou a polícia Não Não Entra no carro Que carro As farmas não funcionam Eu tô sem arma, sou zonis Que pariu Não tá indo, véi Ai, sou zonis Não sabe dirigir, sou zonis Cara, eu tô tentando fazer igual Eu fiz zonis Só que não tá indo Ah, não tá funcionando Não tá funcionando É os carros, né? Eu tô tributando Ok, agora o carro tá andando sozinho Ok, eu acho que eu consigo dirigir embaixo d'água Algo me diz Isso é contra qualquer Mano, os carros tão sendo levados pra uma correnteza Olha isso aqui Parou, 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 parou Ah, ô, ô, ô Merda Nossa, uma motinho Uma motoca Para, para, na moral Joguei GT apurando pra finalmente chegar nesse momento Mano, como assim o cara virou dados? Polô Caralho, como que você fez isso? Parou Parou o carro, são zonas Tô tentando Aí Para Peraí Morre Pronto Eu tô tentando entrar Eu tô tentando entrar Entra, entra, entra Ai, eu quero ficar parando Que dia tá atrás Vai, vai, vai Eu sigo vocês Relaxou, piloto de fogo Nossa, os civis Os civis estão ajudando a polícia Olha, cara Vocês estão ajudando a polícia Olha que ponto de fogo Ai Vocês nunca deram a fuga, não? Olha que eu tave Não, eu vou, eu vou atropelar Atropela Meu Deus, eu me defesa Pint Ela não atropela Nossa senhora, me respeita Galera, galera Não, idiota Vai, vai, foi Vai, abrir as portas pro carro Meu Deus, eu vou atropelar Meu Deus, porra a polícia Me deu uma Não sou eu, cara É a polícia Ah, o carro foi de seis Pint Morri Não Ski, socorro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Entrei, vem, vem Entrei, vem, entrei Ó, ó, a polícia Tá, beleza Tô suave Só tô no meio do nada Beleza Meu Deus, tô nervoso Eu tô me sentindo no Breaking Bad E aqui tá o Walter White Nossa, uma motoca Eu quero uma motoca Tchau Não, não, não Tem como me empinar isso aqui, será? Vou lá buscar o bitch Tô fazendo power game mesmo Vamos que vamos Uhul Chama no Shisk Bitch, 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 bitch Vem, vem, vem cá, vem Relaxou, olha lá Vamos buscar o Skid Bora, bora, bora É, eu tô que nem uma babá Tô buscando todo mundo aí Nossa, Luzoni Oi Olha onde é que o Skid nasceu Meu Deus Ele nasceu na Antártida Oi Oi Opa Nossa, quase que eu caí real aí Por que a polícia tá atrás de vocês aí? Você não tá atrás de mim Eu tenho três mil dolenças Eu não vou perder Polícia, eu tô de boa Vamos beber uma aí no posto Que vocês ficam perseguidos Tô chegando Você tá é doido Eu vou de quadriciclo Se foda Ó, Solzoni Só apontar a arma Porque os caras eles dropam dinheiro Tu não precisa matar Você viu que a gente tem que matar o dono, né? Não, não precisa É que o dono depois sacou uma arma Ele sacou... Não, não, não atira, não atira Só apontar Não atira? Vai, vai, dá o dinheiro Passa aí, passa aí Passa aí Passa aí Eu acho que ele não vai te passar Passa a grana Ele não quer não É, ele começou a atirar, viu? Aí agora ele vai ir atrás de quem é tido Eu tô com 5 mil pontos Vamos, eu quero comprar uma organizadora Pronto Eu vou me defender aqui Não, mas eu não... Ô, ô, bitch Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem duas armas? Tem... Quer uma? Não Eu só queria fazer inveja, meu Salve, salve, família Pera aí, pera aí Deixa eu ir aí Vem, 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 vem Pera aí Vamos numa loja de armas Não Ô, meu Deus Ô, meu Deus Ô Gente, é o Lamborghini Os pés do Solzoni Está pra fora pra mim É, a Lamborghini é tipo os Flintstones Skid Skid Me calma, breia Me calma Skid, o que é puta? Eu tô em cima da escola ainda Ô, ô, ô Eu não saí É, eu não saí Amplacidade, família Ai, caiu Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Ô, pera aí Não, tem ninguém Eu vou sair Merda, mano Meu Deus Entra no carro Entra no carro Que carro? Não Que? Como que esse carro Preparar aí? Eu vou pegar outro Vou pegar outro Vou pegar outro Calma aí, polícia Não precisa atirar, não Ah, eu saí do carro Matou em cima Matou em cima Fica tranquilo Tá Rampa ali Rampa ali Rampa ali Rampa ali Calma aí Relaxou, relaxou É Dorifstar, é Dorifstar Olha, tem um parquinho de diversões ali Tem um parque gigante lá no fundo O que? Armamento militar Camuflagem Olha isso Olha isso Olha isso O que foi? Eu tô indo pra esquerda Mas eu tô indo pra direita Vamos lá na montanha Na escada rolante Escada rolante não É Roda gigante Vamos pra escada rolante Escada rolante A polícia tá saindo A polícia tá saindo A minha não Já vi piores, hein?